A primeira boa notícia, o mundo tem crescido em TI na faixa de 5.9 ao ano. Esses dados são extremamente frescos, saíram algumas semanas atrás. Nós somos o segundo mercado do mundo em crescimento. O Brasil tem crescido a taxas de 10.8. Nós só estamos em TI perdendo para o crescimento da China. Em terceiro lugar, a Índia. Ou seja, nós estamos numa faixa de crescimento o dobro do mercado mundial. Isso é interessante porque a gente fala tanto em PIB, 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 mas nesse negócio de TI as coisas estão indo como qualquer um sonharia. Muito bem, tanto é que temos atraído empresas do mundo todo para começar a desenvolver aplicações aqui no mercado. De que mercado nós estamos falando? Primeiro lugar, uma grande novidade. É que o mundo não fala em TI e fala em comunicações de uma maneira separada. O mundo quando se mede, eles falam em ITC. E nós, por incrível que pareça, já avançamos uma posição. Nós éramos o quinto e, nesses dados recentes, nós já somos o quarto maior mercado do mundo em ITC. E se a gente for separar em duas faixas, ou seja, TI e comunicações, em TI nós estamos falando de um mercado de 123 bilhões de dólares. Em comunicações, nós estamos falando de um mercado de 110 bilhões de dólares, totalizando um total de 233 bilhões de dólares, o quarto maior mercado de TIC do mundo. E pela pizza, vocês podem verificar como isso está dividido. Eu não sei se feliz ou infelizmente, cultura ou não culturalmente, mas esse número é importante que seja visto, porque ele pode representar oportunidade com a evolução do uso da tecnologia. 54% do valor de TI que nós estamos falando, ainda é TI in-house, ou seja, feito pela própria companhia, ou pelo próprio governo e assim por diante.